O que é o Laad Expo? Mas aqui é a maior feira de segurança e não sei o que E como vocês sabem que neste canal nós somos todos interessados em armas Eu visitarei o stand dos maiores fabricantes Inclusive tem um amigo meu, capitão de mar e guerra, Fernando Lessa Que desenvolveu uma série de armas com laser para treinamento Treinamento de segurança, treinamento militar, etc Então vou tentar também dar uma passada lá e conhecer melhor esses equipamentos Que ele apresentou na feira de Nuremberg na Alemanha Ok? Então vamos comigo Me acompanhem nessa maravilhosa viagem lá no Rio Centro No Centro de Exposições do Rio de Janeiro lá na Zona Oeste Primeira parada, credenciamento Então é a primeira fila direita quando se entra Bom, como cheguei em 9h30 Porque sabia que tinha fila para apanhar credencial Agora aguardar a abertura às 10h Ali, o Cornel Duval é o subdiretor da DFPC Depois eu passo lá para todo mundo ver Então já estou no Rio Centro Vamos procurar alguns stands Para a gente se ambientar Logo na entrada Tem um girador atrás de mim Ninguém vai ouvir a minha voz Mas logo na entrada Estrategicamente colocada A CBC Taurus Então é a primeira coisa que a gente vê Quando acessa o Rio Centro Olha, vi a cara do Gaston Glock ali Então achei a Glock Agora vou entrar e procurar a minha amiga Luciana da Next Que eu sei que está aí Eu trouxe um livro para dar de presente para ela Bom, eu estou na Glock Como vocês viram a foto do Gaston ali na frente E na minha frente nós temos o Camacho Que vai mostrar esse belo trabalho que ele fez Mostra aí Tudo bem galera? Bom dia Então, esse trabalho aqui É um trabalho feito com cartuchos deflagrados de treinamento Cartuchos 762, 556, pistola Diversos cartuchos, espoletas Esse trabalho eu fiz para presentear a Glock Na minha opinião É a melhor marca do mundo de armamentos E foi feito com muito carinho e satisfação Poxa, muito obrigado Tá lindo Tá lindo, tá Aqui do lado Tem uma amiga minha muito querida Que não quer que eu apresente Então quem conhece já sabe quem é E quem não conhece vai ficar na saudade Quem é o artista é o Camacho Obrigado, tá? Nós só estamos aqui para recebermos Receber nossos queridos clientes E fazer o melhor que a gente pode para eles Esse é o Jonatas da Glock Muito querido E eu vim aqui trazer o abraço de um monte de gente Que foi bem atendido por ele Fala alguma coisa Opa, agradeço a todos aí Vamos lá com a Glock Fica mostrando o Glock Tem um cara lá no grupo maluco Você conhece o comandante Júlio Isaac Silva? Conheço, por nome né A gente conhece muita gente por nome lá É doido por Glock Você precisa ver Ele tem todo tipo de Glock De todos os calibres De todos os tamanhos Falar para ele que chegou as novidades lá para nós também agora A Netflix está vendendo todas as novidades Com aquelas branquinhas? Exatamente Vou ter que dar a volta então Fica tranquilo Tem umas novidades boas lá Tá, vou dar a volta lá para filmar E falou em 380 Vamos com todas aí, tá bom? Ok, obrigado Fica aí com o sentido mesmo Faz direito, continência Tá vendo? Todo mundo sabe quem é esse, né? O Thompson Mauro Thompson Que é do time Glock Atendendo ali o pessoal no balcão No outro balcão Jonatas A simpatia da loja lá Que vende 380 Mostrando as novidades E aqui do meu lado O meu anjo da guarda Tá vendo? Oi gente Olha ali os dois Grande mergulhão Esse é o Franco Giafone Presidente da Glock do Brasil Aqueles que vocês ficam Fechando o saco todo dia É ele Um abraço pessoal aí Do Rio, Rio de Janeiro Do Brasil inteiro São 22 mil seguidores Agora mesmo A vantagem de ter um anjo da guarda Como esta mocinha Que ela me leva numa sala Tá vendo? Eu tô sozinho numa sala Não tem ninguém Onde eu posso Examinar as novidades Olha aí 48 Essa é a 19X Olha a 19X Aí Mota A sua tá embarcando hoje Junto com a minha Eu acho E essa é a novidade maior Que é a 43X 43X Tá vendo? Novidade Pequenininha E tem a 48 Que tá um pouquinho maior Aí a 48 tá com o cano Todo furadinho lá Não Não Isso aqui é pra demonstração Ah Só pra demonstração É Então gente Aqui ó Peguei na minha mão Uma 19X Tá vendo? Tá demorando Tá Tá demorando Porque não foi pela Next Né? É Tá vendo? Tá vendo Mota? Ela tá dizendo Que a nossa Tá demorando Porque não foi pela Next A maletinha é da cor da Cor coiote Tudo combina É muito bonita essa coiote É Eu adorei Assim que Nós vimos a Sentei um pouco Porque ninguém é de ferro Mas é um banquinho alto Difícil pra sentar Bessa Mas tudo bem Deixa eu descansar um pouco Daqui a pouco eu boto Lessa Gomes Pra explicar Então esse é o meu amigo Comandante Fernando Lessa Gomes Capitão de Mar e Guerra Muito conceituado Principalmente naquela Base dos Fuzileiros Lá no final Onde todo mês Ele reúne inclusive Crianças Como é que se chama? Acima de 12 anos É O encontro de atiradores Não O negócio do futuro Projeto Novos Talentos Isso Projeto Novos Talentos Então ele está sempre buscando Na criançada Aquele que Tem o dom Que se destaca Pra Então através De treinamento Chegar nas Olimpíadas Gente Olha o tamanho Desse drone Está vendo? É maior do que aqueles Dois capitães Que estão ali E pelo visto O drone É bem armado Ali Deixa eu olhar Esse pergulhão Esse pergulhão Esse pergulhão Pergulhão Tive uma cópula aqui Do general Porco Faz o coronel General General Olha só Deixa eu mostrar Uma coisa Isso aqui Hein, Ronaldo? Você vai ser sorteado Tu vai ser sorteado Aliás Você vai concorrer também Porque todo mundo Que leva a explicação aqui Eu dou um cartãozinho Para concorrer o sorteio Ah, é um carro Exato Não, é uma arma É uma arma dessas aqui Isso aqui O senhor tem ajuste De soleira O senhor tem ajuste De bochecheira O senhor tem ajuste Aqui para essa peça Para colocar a mão por baixo Essa coronha aqui Ela é ajustada De tal maneira Igual a pistola Que a coronha Sobe e desce Anda para frente Para trás E ela bascula também E aqui O senhor tem As miras reguláveis Trilho, picatini Para colocar Pode Então Essa mira Chega para frente Para trás também Essa outra mira Também pode chegar Para frente Para trás Se o senhor quiser Alter a distância Entre miras E você é ajustado Para quanto? Qual é o tamanho Para 15 metros 15 metros Pode atirar até 25 Sim, mas 15 eu simulo Já a 600 Tranquilamente Com um alvo pequenininho O alvo aqui O alvo está pronto O alvo está pronto O alvo lá na Alemanha Não estava Agora está pronto Só não liguei ainda Porque é a peça Daqui a pouco Eu vou ligar Esse negócio É como é Eu estou do lado E por dentro Funciona assim Você tem Um pesos Para dar mais peso A arma Aqui você coloca Pilha Ou pilhas Aqui Entra o gatilho Nessa posição Aqui entra o sensor Que quando o gatilho É disparado Ele vai gerar Um sinal Elétrico Que vai disparar Um tiro eletrônico Por um laserzinho Que fica Dentro Dessa peça Show de bola Que tal Isso é uma arma De treinamento É onde você usa Disparos A laser Num alvo reativo Também Que capta Essa luz A sua luminosidade Laser E vai marcando Cada impacto A arma tem também É Um contador De disparos Que indica Quantos disparos O atirador realizou Você tem vários Modelos de arma Que podem servir Desde O treinamento militar Policial Como também Armas para competição Armas curtas Para competição E arma longa E arma longa Arma longa Para competição Essa arma longa Ela é A pistola Que você viu Aqui Um minuto atrás Onde você adapta Agrega Uma coronha E um cano Pode usar Bp ou não E da mesma forma Ela vai Disparar Realizar Tiros laser Naquele Alvo eletrônico Ah detalhe Comidas reguláveis Totalmente reguláveis Então Então pronto A arma longa Também dispara Naquele alvo Esse gatilho Ele é feito De acrílico E você tem Várias opções De peso De gatilho Por exemplo Na parte superior Você tem duas opções Duas posições E na parte inferior Você tem três posições Dessa forma Com duas em cima E três embaixo Você tem um total De seis opções De peso Para peso de gatilho Seis opções De peso de gatilho Bacana E se você trocar Mola Você muda A faixa de peso Então você tem Vamos supor Seis opções Para peso de gatilho Na faixa de 500 gramas Se trocar molas Vai ter seis Na outra mola Seis opções Na faixa de mil gramas Ou seis opções Na faixa de dois quilos E por aí adiante General Mourão E General Pujol Também Está a turma toda ali Ih, Richard É Vou ali atrás Que pena General Mourão Passou Me deu adeusinho Mas já embarcaram E foram embora Não consegui chegar perto De tanta gente Que tinha em volta Departamento de Educação E Cultura do Exército E ali atrás O meu amigo General Brasil Acima de tudo Tudo bem? Tudo de bom? Aqui é o General Laerte Que acabei de dizer Para ele A falta que ele faz Não vou nem contar porquê General Ramos Comandante Militar Do Sudeste General Vila de Boas Por todo lugar Que passa O pessoal Vem abraçar Aqui a área externa Onde temos Helicópteros Esse aqui é da Airbus Olha, helicóptero de ataque Reconhecimento Aqui reconhecimento Ali o Cetex Centro Departamento de Ciência e Tecnologia Então algumas coisas desenvolvidas Para o exército Agora que está vazio Eu posso mostrar Tá? Aqui é a entrada Ali é a rua Assim que você entra Se ainda não tem credencial Você tem que ir naquela fila Naquelas maquininhas Basta você digitar Seu CPF Se você previamente fez a inscrição É claro E aí o crachá é impresso na hora Ok? Muito simples Depois você segue para cá E aí vai do pavilhão Esse é o pavilhão 1 Começa tudo no 2 Tem o 2, 3 e 4 Para você visitar Isso aqui é estacionar Debaixo da árvore Tá vendo? Deixa eu ver se do outro lado Dá para ver melhor Tá vendo? Estou debaixo da árvore Literalmente Gente Deixa eu ver que horas são Meio dia e 40 Não aguento mais não Vou embora Tá? Esse aqui é o estacionamento Hoje eu cheguei cedo Mesmo assim Fiquei na B5 Um abraço Pessoal Já estou aqui no carro Como eu disse 15 para 1 E olha Não é fácil Não é fácil Estou cansado Suado Encharcado Amanhã vou ter que vir de novo Com o trote Que ele não pôde vir hoje Comandante Júlio Falei com a Luciana E O que você pediu Está aqui comigo Ok? É muito grande Tem muita coisa para ver E Venha com ânimo E preparado Agora que bom Que eu estou no carro Ligar o ar-condicionado No máximo Porque ninguém é de ferro Ganhei o dia Porque vi O Jinaldo Vilas Boas Jão Mourão Hoje presidente Porque o Bolsonaro Ainda está viajando Então o presidente Passou e deu adeusinho Para mim Eu estava conversando Com o comandante Lessa Gomes Na hora que ele Deu adeusinho Falei com o Jão Fernando Ministro da Defesa Encontrei Jão Laerte Falei que estou com saudade dele Na primeira região militar Mas agora ele é 4 estrelas A pessoa é promovida E a carreira segue E a gente que se ferra Não consegui falar de novo Com o Cornel Doval Que é o subdiretor de fiscalização Entrei junto com ele Cheguei a trocar umas ideias Mas tem algumas coisas Que eu queria Pedir a atenção dele Lá em Brasília Só que eu estive lá Na sala onde fica a DFPC E os militares que estavam lá Disseram que ele não apareceu Então ele devia estar Na comitiva do presidente Acho que o ministro Moro Vai fazer uma palestra Sobre segurança Qualquer coisa assim Bom, não sei Passei mais tempo Lá no estante da Gloc Falei com o Franco Diafone O presidente Mauro Thompson Que todo mundo conhece Dei um abraço Os agradecimentos De um monte de gente Ao Jonatas Pela Simpatia E cordialidade Com que ele atende lá O pessoal Que procura lá Assistência técnica Da Gloc do Brasil Foi isso Amanhã eu devo ir na Imbel Porque o Clóvis Não veio hoje E ele está trazendo O meu extrator Que quebrou E eu estou com o extrator Velho aqui Para devolver Então É isso Vamos ver Se eu tiver paciência Porque olha Essa máquina É pesada Essa máquina Não é aquela outra Que eu usava E não é celular não Só uma Canon EOS 70D Com Um microfone externo O pessoal Pensa que é um Um coelho de pelúcia Pendurado em cima da Ela é pesada É pesada Até lá Tá bom Só uma pergunta A mensagem É como está Pensa que Musica Pensa que É Somos Pensa que Pensa que Pensa que Pensa que